Sabemos como já foi dito, mas não é possível que toda manhã ele crie uma crise nova. Quando nós somos um dos países, quando nós somos hoje o epicentro de uma pandemia, de uma crise sanitária global, somos o segundo país do globo em número de mortes. Tivemos uma política toda errática na solução da crise sanitária. Temos pela frente uma grave crise econômica, a mais grave crise econômica da nossa história. A expectativa é que tenhamos ainda nesse ano da Atena 20 milhões de brasileiros desempregados. O que nós estamos precisando é que o presidente comece a governar de quais são as soluções para a crise econômica, o que vai fazer para retomar a crise econômica. Gente, estou ouvindo a entrevista aqui desse fila da puta. Eu estou pensando aqui, se o presidente der um quilo de ouro para cada brasileiro, entendeu? 100%, ainda vou meter o pau no presidente. O turma da esquerda, fila da puta, né? É alto sem precedente, disse ele. Pois bem, quando se quebrou o sigilo de parlamentares durante a Operação Lava Jato, que eu apoiei e ele apoiou, não conta na história esse daí, não? Você ressaltou muito bem. Ele não pode dizer que não existe possibilidade de ameaçar a democracia com autogolpe, porque tem esse precedente de autogolpe, inclusive no Brasil. Getúlio Vargas, em 87, é um precedente nesse sentido. Na vizinha Venezuela... Esquece o golpe, cara. Vamos trabalhar, rapaz. Vamos legislar, vamos fazer políticas positivas, vamos para cima, vamos para a luta, rapaz. Para de conversar fiados, seus opositores. Dê a solução a vocês, então. Se ele está governando mal, faz um planejamento estratégico, vocês do Congresso, e votem ele e trabalhe para a nossa pátria amada Brasil, seus caras de pau. Não vai chegar o dinheiro, nem os mais necessitados, nem os mais pobres... Não, não chegou dinheiro para ninguém, não. A Caixa está dando zero na conta de cada um, fila da puta. ...que só 35% do dinheiro que deveria chegar em empresas e para os mais pobres chegaram. O governo poderia estar concentrado nisso. Vai lá no Banco Central, rapaz. Vai lá ver o relatório. Hein? Vai na Caixa Econômica, rapaz. Valoriza o positivo. Esquece o negativo, cara. Deixa de ser pessimista. Vamos ser otimistas. ...nacional de ensino médio, nós vamos afastar e vamos cuidar de governar. O presidente pegou o Brasil fudido. No primeiro dia da crise sanitária... Só na dívida interna, a taxa CIRC de 14 para onde ela está agora, antes da crise, da pandemonia, né? Olha quanto que foi economizado. Hein? É um negócio incrível. É o presidente... Elogia isso, seu burro. ...de uma crise atrás da outra. Demite o ministro da Justiça. Ele demite o que ele quiser. Se eu sou um presidente de uma empresa, eu boto e tiro. ...pronuncia. Tem meritocracia, vai. Não tem meritocracia, fica na estrada. Não faz o que eu mando. Rua? Porra, só. ...José Luiz da Tena, no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. A gente volta daqui a pouquinho com o Manhã Bande News. A Sheila Magalhães, da Itaquê Número. É, volta depois mesmo que eu quero ver esse burro falar. Amém? Deus proverá.